Será que você acredita em hipnose? Eu não achei que era verdade. Eu não acreditava nisso, eu achava que era um mentira. O filme era tudo combinado, era todo mundo contratado. Ô mãe! Eu ganhei na loteria! Você já tinha visto esse tipo de show? Eu não sou viado não, mas você é cheirado em vídeo. Eu subi no palco e aí me disseram que eu fiquei cheirando das pessoas. Meu marido falou que eu corri multar as pessoas, mas eu não fui. É, o óculos é meio louco aquilo. A gente vê coisa que a gente não imagina com aquele óculos. Gente, o pessoal dançando, meu Deus do céu. É uma sensação muito agradável, é surreal. Você sai completamente relaxado. É realmente uma emoção única. Envolve todos os sentimentos. Acho que todo mundo deveria ser hipnotizado pelo menos pelo final, porque é muito bom. É muito forte o que a gente consegue sentir. Ainda estou emocionada, desculpa, peraí. Eu lembrei da minha mãe que já faleceu. Eu nunca acreditei nisso. Agora eu não acredito! E realmente fora de série. Surpreendeu. Eu acho que está escondido! Eu acho que está escondido